A investigação de casos de violência sexual contra mulheres deve ganhar mais agilidade com o uso de tecnologia de ponta. Foi inaugurado hoje o Centro Multiusuário de Processamento Automatizado de Vestígios Sexuais para análise de DNA dos criminosos. A medida é fruto de um acordo entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal. Um crime que costuma deixar vestígios, mas que nem sempre é solucionado. Agora, as investigações de casos de violência sexual ganharam um aliado. O Centro Multiusuário de Processamento Automatizado de Vestígios Sexuais, localizado no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Este ano, o laboratório vai atender as demandas de sete estados que ainda não possuem a estrutura necessária para processar esse tipo de material e alimentar o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Acre, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Tocantins. É uma colaboração entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal, representando investimentos de mais de 3 milhões de reais, contando com equipamento moderno, que existem poucos no mundo, que é capaz de processar simultaneamente 40 amostras de crimes sexuais e com uma capacidade de análise de mais de 5 mil vestígios por ano. Quando uma pessoa é vítima de violência sexual, costuma passar por exames no Instituto Médico Legal para a coleta de vestígios. A análise desse material pode levar à identificação do criminoso, mas no Brasil há mais de 100 mil vestígios relacionados a agressões sexuais guardados nos IMLs dos estados que não foram analisados. As demandas que serão atacadas agora com essa plataforma tecnológica, elas vão favorecer num primeiro momento principalmente os institutos de criminalística estaduais, que vão poder trazer para cá, atuar nessa plataforma, conjuntamente aqui com colegas peritos criminais federais, os seus casos que estão represados nos estados há muito tempo e que agora, pela multiplicação da velocidade de processamento que esse equipamento vai possibilitar, nós teremos uma aceleração de resultados. Esse instrumento vai ser extremamente valioso realmente para o combate aos crimes sexuais que tem as mulheres como as suas principais vítimas.